Oi, oi! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal e aqui ao meu apartamento também. Hoje eu vou levar vocês para conhecer, dar um jeito no meu quartinho de serviço aqui de casa, que teoricamente era para ser o escritório, né? Mas que está uma bagunça, vocês vão ver já já. Então eu queria aí a ajuda de vocês para arrumar, quero opiniões e vocês vão ver um pouquinho das minhas dicas de arrumação também nesse cômodo que para mim é um cômodo novo da casa porque foi o único que eu ainda não cuidei, assim, com carinho, como eu faço com os outros. Então vamos lá ver como é que está esse quartinho e depois vamos ver como que vai ficar também. Eita! E esse aqui é o quartinho da bagunça oficial, tem a cadeira em cima da cômoda. Olha que caos que está isso aqui, né, gente? Preciso muito arrumar, até porque eu quero ter um ambiente legal, agradável para trabalhar aqui de vez em quando. Não vai ser todo dia, mas vai ser de vez em quando. E deixar o meu material, né, exposto de forma visualmente agradável. Essa cômoda aqui eu acabei de trazer da casa dos meus pais porque foi, na verdade, a última coisa que faltava trazer de lá. Então é uma cômoda da Tokstok, tá vendo? Que cabem essas quatro gavetas que estão aqui no momento e eu vou colocá-las aqui, então. E guardar essas coisas aqui que são os meus materiais de trabalho, de estudo, eu preciso guardar dentro, então, das gavetas. Então é isso que eu vou fazer hoje aqui com vocês. Vou fazer essa arrumação primeiro das gavetas, depois eu vou dar um jeito no resto. Vou tirar algumas coisas que eu quero me livrar, assim, tipo, dar, doar ou jogar fora mesmo. Essa cadeira eu nem sei por que está aqui em cima. É isso, é arrumar aqui esse quartinho, que é sempre bom arrumar, né? Eu gosto de trazer esse espírito de arrumação e de deixar as coisas mais organizadas e também amo decoração. Então, de repente, depois que eu arrumar aqui eu vou ver alguns objetos para decorar esse quartinho também e fazer dele, que apesar de ser um quartinho extra, né, é um quarto que às vezes é usado como quarto da bagunça, como está acontecendo aqui no caso agora, eu acho que não precisa ser um quartinho da bagunça. Eu acho que ele pode ser um quarto muito bem aproveitado. E esse é o meu objetivo. Vocês estão me acompanhando aí na saga do meu apartamento novo. Vocês já sabem que eu estou cuidando de tudo com muito carinho. Já fiz vídeo com o tour no apartamento com ele vazio. Se você ainda não viu, clica aqui nos cards para assistir. E fiz tour também depois já com ele arrumado e tal. Ainda tem muita coisa para mostrar para vocês. Tem objetos novos que eu comprei que eu quero fazer também, um vídeo de comprinhas. Provavelmente vai ser o próximo. Mas hoje é o dia de focar aqui, senão a gente não faz nada, né? Então bora focar aqui no quartinho. Tchau. 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 muito legal. Eu vou passar aqui agora um pano úmido em cima da cômoda só pra dar aquela limpezinha mesmo e também dentro das gavetas Bom, gente, agora que eu já limpei aqui, eu vou colocar a câmera num tripé e vou só ficar arrumando, vocês vão acompanhando aí e aí daqui a pouco eu volto com perguntas, dúvidas e pedidos de dicas pra vocês Tchau! 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 Quero ver quem é da minha época e tá lembrado desse iPodzinho Eu acho que era o iPod Shuffle o nome dele Eu já tive também um iPod que era um grandão que parecia o que é hoje o iPhone mas na época não era Era só iPod mesmo, mas era grande E esse aqui era o pequenininho de bolso Eu tô com 31 anos já, né? Então eu passei por toda a evolução da Apple aí praticamente E sou uma grande fã Pra quem ainda não sabe, tá? Chegando agora no canal Eu sou designer, então eu tenho bastante material assim dessa área, né? De design Mostrei pra vocês alguns dos Lápis de cor Caderninhos E aquarela Enfim, bastante material aqui que eu guardo tudo nessas gavetas Porque é o lugar assim que eu tenho Até das minhas memórias mesmo Da minha vida aí Dos últimos 10, 12 anos Como estudante, né? E designer também Então Isso pra mim tem um valor sentimental muito grande E eu espero usar Voltar a usar mais esses materiais agora Que eu tô aqui Na paz Na minha casinha E é isso Praticamente já arrumei tudo Vou mostrar pra vocês como ficou E aí E aí Eu não sei se vocês repararam, mas aqui tem três Minions, que são os únicos bichinhos de pelúcia que eu não consigo me desfazer, porque eu amo o meu malvado favorito. Esses Minions são demais. E eles ficaram direitinhos aqui, então enquanto eu não consigo outra coisa pra colocar aqui pra decorar, eu vou continuar com esses Minions aqui. Então, gente, é isso. Já tá tudo arrumado. Vou mostrar pra vocês como ficou aqui o quartinho. Eu tô super orgulhosa porque ficou bem arrumadinho. Eu esqueci de tirar foto pra fazer o antes e depois, mas eu vou ver se eu pego um print aqui desse vídeo pra mostrar, né, como ficou diferente. Então, vamos fazer um tour aqui rapidinho. Olha, assim ficou o quartinho. Ficou ótimo, né? Bem melhor do que tava. Já tem como andar aqui dentro. Ainda tem algumas coisinhas que eu quero arrumar, tipo isso aqui, tá vendo? Que eu queria deixar de forma visualmente, esteticamente mais bonita. Mas, enfim, já ficou ótimo, assim. Aqui ainda vai entrar a minha tela do computador que tá na sala, enquanto eu não compro a televisão, que eu tô usando como monitor. Ficou o gaveteiro, né? Eu ainda quero dicas do que eu posso botar aqui em cima. O que vocês acham que fica legal aqui? É um espaço que é pra ser da arte, sabe? Um espaço artístico. Até botei ali um livro de um pintor. Então, eu quero que tenha alguma coisa aqui que remeta a essa estética mais do design, da arte. E eu acho que é isso que falta só, porque de resto, acho que tá bem legal, né? Com a cadeira. E ali, arrumar aquele cantinho, de repente, comprar um outro móvel pra colocar essas coisas aqui e não ficar essa baguncinha aqui desse lado. Mas, nossa, eu tô respirando bem mais aliviada agora. Vou mostrar pra vocês como ficou dentro das gavetas. Então, olha, essa aqui, a primeira gaveta, é a gaveta da bagunça mesmo. Mas é a gaveta que eu guardo todas as fitas, materiais, assim, tipo furador, cordinha, coisas assim de embalagem e tal. Aqui nessa segunda gaveta é onde ficam os materiais mais da arte. Então, tem lápis de cor, tem cola também, tem tinta, tem aquarela, tudo isso. Aqui na terceira gaveta é onde ficam os eletrônicos. Tem os tripézinhos, os HDs. Temos, o que mais? GoPro, alguns documentos da Apple, da máquina, da Canon. Enfim, aqui também as minhas caixinhas do iPods. A caixinha do mouse. Tudo isso fica aqui nessa gaveta. E aqui, por último, a gente tem cadernos. Tem alguns cartõezinhos, algumas coisinhas, assim, tipo papel. Mas a maioria mesmo são os caderninhos que eu amo, coleciono. Tem papel também branco. E, enfim, algumas coisinhas aqui. Mas a maior parte é material de faculdade e pós que eu fui guardando com anotações. Tá até pesada essa gaveta aqui. Vou ter que fechar com as duas mãos. Então é isso, gente. A minha dica principal pra vocês é tentar deixar sempre tudo arrumadinho. Mesmo que seja, assim, dentro das gavetas, dentro de caixinhas, dentro de armários. Tenta deixar visualmente a parte de fora pelo menos arrumada e limpa. Então sempre passem um paninho em cima dos móveis. Sempre tirem a poeira. Que eu acho que é isso que importa mais, no fundo, no final das contas. E aí, depois as gavetas a gente vai arrumando aos poucos, né? Porque também não dá pra fazer tudo em um dia só. Tô cheia de tarefa agora, inclusive. Então, assim, eu vou deixar assim. Já tô achando lindo, ótimo, super clean. E já limpei, então já dá com uma carinha mais de limpeza, de organização. Então pra mim tá ótimo. Então, assim, gente, quero saber o que vocês acharam do meu quartinho, que vai ser o meu escritório. O que eu posso colocar aqui que vai deixar o ambiente mais agradável. Quero muitas dicas de vocês aqui nos comentários. Comenta aqui com a opinião de vocês e me digam se vocês gostaram. E continuem assistindo aí os vídeos do canal pra ver um pouquinho mais sobre o meu apartamento, essa minha mudança, que é uma coisa que demora. Mas que aos pouquinhos a gente vai se sentindo prazer, se sentindo em casa, sentindo confortável, que eu acho que é isso que importa no fim das contas, né? Então tá, se você gostou desse vídeo, comenta aqui, se inscreve no canal, compartilha, enfim, me ajuda aí, que eu ainda quero fazer muitos vídeos por aqui pra vocês, tá bom? Beijocas e até o próximo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.